O querido amigo de Ivanildo Banzin Que está acompanhado, agora não lembro o nome Do meu outro amigo, mas vou cantar Juntos agora do Getiroça Com certeza, só quero avisar a audiência Que ele dá um pouquinho de delay Porque a gente tem um pouquinho de falta de retorno Mas a música vai tocar normal Então pessoal, fica ligado aí Que o Ivanildo Banzin vai dar show agora Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demostrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Perdi-lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou Do mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero Ainda ver você Chorar Como eu chorei Você não pensou Do mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Eu nunca pensei Saiu de Valeu do Vanzinho Tocando e cantando Tudo aqui do programa